Olá, boa tarde. Acompanhe agora as notícias do governo federal em mais uma edição do Repórter NBR. Em viagem a Washington, nos Estados Unidos, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, se reuniu com empresários norte-americanos. Durante o encontro, o ministro disse que o Brasil tem hoje um ambiente mais seguro para os investidores, com garantias jurídicas e respeito aos contratos. Ainda de acordo com Blairo Maggi, as reformas que estão sendo promovidas pelo governo federal são necessárias para tirar o Brasil da crise e, consequentemente, melhorar o ambiente de negócios. Aqui na Câmara de Comércio, nós tivemos a oportunidade de poder dizer um pouco do que vem acontecendo no Brasil, as mudanças que estamos fazendo, as reformas necessárias, os desafios que tem pela frente, mas que estamos construindo no Brasil um ambiente muito melhor para os negócios, para as reformas que o presidente Temer vem fazendo. Eu acho que esse é um recado importante e as pessoas ficaram felizes, as empresas, contentes, de que o Brasil finalmente está fazendo as reformas necessárias para tirar o país da crise, criar um ambiente melhor de negócio e todos aqui foram unânimes em dar o seu apoio para que a gente possa continuar fazendo isso. Outro tema tratado na viagem aos Estados Unidos são as negociações para a retomada da compra da carne brasileira in natura. O ministro Blairo Maggi disse que os negócios devem ser retomados em até 60 dias. Os Estados Unidos suspenderam temporariamente a compra da carne brasileira no mês passado e alegaram questões fitossanitárias. Com 56% dos votos, o brasileiro Guilherme Costa, que é servidor do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, foi eleito o novo presidente do Codex Alimentários, vinculada à FAO, a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. Essa entidade trata de padrões, diretrizes e recomendações sobre segurança, qualidade e comércio de alimentos de 188 países membros. A Receita Federal aplicou R$ 73 bilhões em multas a pessoas físicas e empresas no primeiro semestre deste ano. Segundo o balanço das fiscalizações divulgado nesta terça, a maior parte dessas autuações foi para grandes sonegadores. E a meta para o segundo semestre é intensificar a fiscalização de brasileiros que compraram imóveis no exterior. Esse é o segundo maior valor recuperado em um primeiro semestre nos últimos cinco anos, um aumento de 12,6% em relação ao mesmo período do ano passado. A Receita concentrou a fiscalização em grandes contribuintes, com atenção especial para aqueles que sonegam as contribuições previdenciárias. O resultado é um aumento de 54,5% no número de autuações em relação à Previdência Social. Na área da Previdência, as principais hipóteses de sonegação são a contratação de pessoas jurídicas, de pessoas físicas como pessoas jurídicas, o pagamento por grandes empresas de stock options, a segregação de pessoas jurídicas, ou seja, eles separam a empresa e levam os seus funcionários para uma empresa tributada pelo Simples para não ter que pagar a contribuição previdenciária patronal. Aquelas empresas que atuam com substituição da folha, ou seja, substituição da tributação da contribuição previdenciária da folha de pagamento pelo faturamento e aí aquelas atividades que ele confunde as atividades para não pagar imposto à contribuição previdenciária nem de uma forma nem de outra. E a partir de agosto, a fiscalização vai se concentrar em brasileiros que possuem ativos no exterior. Nos últimos cinco anos, 4.765 brasileiros adquiriram imóveis nos Estados Unidos, dos quais 65% realizaram a aquisição como empresa comercial, o que, de acordo com as leis americanas, dispensa visto e residência dos sócios no país de abertura. Dos mais de 4.700 brasileiros que adquiriram imóveis nos Estados Unidos, sobretudo em Miami, 75% pagaram em dinheiro. E, deste total, 2.100 não declararam aquisição ao imposto de renda. Chama a atenção até dos americanos que os brasileiros são os que, embora sejam a segunda nacionalidade que mais adquire imóveis em Miami, são os brasileiros que compram os imóveis mais caros. Eles respondem por 12% de todas as aquisições de imóveis. Em 2015, os brasileiros adquiriram 730 milhões de dólares em imóveis nos Estados Unidos, um valor médio de aquisição de 766 mil reais. E esses imóveis, 43% deles, são adquiridos através de sociedades limitadas, né? E não declaram no imposto de renda. O repórter NBR fica por aqui. Nós voltaremos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as nossas reportagens no YouTube e toda a programação está em nossa página na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.